O marinheiro rebelde que desafiou a Marinha Brasileira João Cândido Felisberto, conhecido como o Almirante Negro, liderou a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro em 1910, buscando por fim as práticas violentas da marinha, que frequentemente aplicava castigos físicos, especialmente o uso da chibata, contra os marinheiros, a maioria deles negros. À frente de um motino encoraçado Minas Gerais, marinheiros exigiram melhores condições de trabalho e o fim dos castigos, levando o governo a atender às suas demandas. No entanto, a reação implacável das autoridades resultou na prisão e tortura de João Cândido, que passou anos em prisões e hospitais psiquiátricos. A marinha o renegou e o perseguiu, levando-o a enfrentar uma vida difícil após o levante, sofrendo com traumas físicos e mentais, até sua morte em 1969. Hoje, ele é lembrado como um exemplo de determinação e luta contra o racismo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti